E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais Eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje você vai aprender como mudar a cor da tela do seu celular Então você vai conseguir mudar o tom se você quer mais quente ou mais frio Se é uma tela mais vívida ou mais natural Então eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a chegar nesse local onde você vai fazer a troca E você vai aprender onde você faz a troca e consegue trocar da forma que você quiser Então, primeiramente, meu celular é Samsung Então pode ter algumas diferenças em referência aos outros modelos de celular Então a gente vai entrar nas configurações desse celular Que é só abaixar ali a telinha de notificações, né? E vai ter o botão ali em cima, que é o botão de engrenagem, né? Está aqui em cima ali É do lado do meu ícone de desligar e três pontinhos Então eu cliquei lá e ele entra aqui nas minhas configurações do celular De cara, vocês já vão conseguir ver essa opção aqui, ó Que é visor Pode ser que o seu esteja também em tela ou tela de bloqueio Pode estar também nessa opção, mas na maioria das vezes vai estar onde fica o brilho do celular Então eu vou entrar ali em visor, ó Que tem brilho, proteção para conforto ocular, barra de navegação Então vamos lá E aqui, em cima a gente tem a opção de trocar para modo claro ou modo escuro Embaixo nós temos brilho, suavidade do movimento, proteção para conforto ocular e modo de tela Então, a partir daí, você vai clicar nessa opção aqui Pode ser que o seu esteja aí em tom de tela ou cores de tela ou tela mesmo, tá? Então vamos entrar ali em modos de tela para mostrar para vocês, ó Aqui eu tenho, primeiramente, duas opções, né? A gente tem aqui em cima algumas imagens para a gente ver a diferença Entre os dois modos que eles vão disponibilizar para a gente Que é, primeiramente, o modo vívido e o modo natural Então eu vou mostrar para vocês a diferença, ó O natural, ele é uma coisa mais... Sem tanta... Vivid... Na verdade, é realmente O natural, ele é mais natural O vívido, ele tem cores mais destacantes Ele fica uma cor mais forte, uma coisa mais vívida mesmo E ali no modo natural, você tem... Basicamente, ele retira toda essa vividez da imagem E ela fica só uma imagem natural mesmo, tá? E lembrando que se você clica em vívido Ele dá para a gente mais opções para a gente mexer Que é no balanço de branco O que é balanço de branco? Se você vai querer o seu fundo mais frio, mais azulado Ou mais quente, mais alaranjado Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber pelo meu fundo No modo claro, ó Mais azul, mais laranja, ó Só pelo fundo mesmo, você consegue perceber O tom mais quente e o tom mais frio, tá? Eu gosto de deixar no padrão mesmo E ali embaixo nós temos configurações avançadas Olha só No configurações avançadas Você vai fazer... Você vai mexer manualmente Tá? Que é mexer no quão vermelho você quer No quão verde você quer E no quão azul você quer Eu costumo deixar tudo no padrão mesmo Porque para mim também não é interessante Ficar fazendo tanta alteração ainda Né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de Verificar um pouco mais isso aqui Para entender como é que funciona Então a partir daí é assim que você vai fazer a sua troca Tá? Não tem erro É muito simples de mexer É mais na configuração avançada Que você tem algumas... Algumas configurações mesmo Mais complicadinhas Mas aqui você consegue Editar de boa Personalizar normalmente E pronto Tá feita a sua troca aí Da cor da tela do seu celular Então Quem tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários Quem gostou desse vídeo Já deixa o seu like A sua inscrição no canal também E não se esqueçam de ativar o sininho Para vocês receberem as notificações Dos meus próximos vídeos do canal Por hoje é só E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau